Oi, bom dia, meu chupetinha. Tudo bom? Dá oi aqui pra mãe. Vem cá. Não vai cumprimentar a mamãe? Hein? Não vai? Vem cá. Ai, que tudo. Tá muito dengoso, né? Você tá muito dengoso, né? Cadê Bianca? Tá na rua, Bianca, tá? É, tá frio hoje, né, neném? Ai, que preguiça, mami. Que preguiça. Choveu muito ontem, foi chupeta. Vem cá. Ai, que coisa mais dengosa. Pedindo carinho. Posso com isso? Eu posso com isso? Não é pra parar o carinho, não? Vou parar. Chega de carinho. Chega. Chega nada. Vem cá, bebê. Oh, gostoso. Ai, posso com isso? Quer mais carinho? Quer? Ei, chupetinha, vem cá. Eu não aguento esse bibelô, meu Deus. Todo dia é assim. Bom dia, gostoso, mamãe. Vem. Vem. Vai. Mais? Chega de carinho não. Agora ela quer carinho na perna da mamãe. Carinho na perna. No meio das pernas. Chega. Na mão não quer mais? Acabou o carinho? Agora carinho no varal? Gente, eu não aguento. Opa! Estou ouvindo o barulho de Bianca. Oi, Bibi. Bom dia. Vem cá. Tá com ciúmes do chupeta? Tá? Quer carinho também? Vem cá. Dá bom dia pra mãe. Ih, se estranharam. Não, mamãe é minha. Mamãe é minha. Vai ficar no cantinho. Vem, Bibi. Vai subir? Vem cá. Vai subir? Vem cá. Vem. Vem cá. Aê. Não, o Fábio ainda não te deu comida. Não, não tem comida na janela. Ih, meu Deus. Não tem comida. Olha lá. Interesseira. Só veio por causa de comida. chupeta. Chupeta já veio pra ganhar carinho. Vem cá. Carinho. Foi gostoso. Então tá, galerinha. Bom dia pra gente, né? Bom dia. Né, Bianca? Bom dia? Você não vai dar bom dia, não? Ó, ficou escondida. Então tá bom. Tchau, Pepeta. Bom dia. Fui.